Amado Espírito Santo, vem depressa, necessito tanto que tu me tomes por inteira e me mergulhes nas profundezas da palavra do Filho de Deus humanado, nosso Senhor Jesus Cristo, em seu Evangelho, trazido por São Marcos, capítulo 11, dos versos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram, com que autoridade fazes essas coisas? Jesus respondeu, vou fazer-vos uma só pergunta, se me responder-lhes, eu vos direi com que autoridade faço isso? O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me, eles discutiram entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus disse, pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante este texto, que vem logo depois do que Jesus fez com os vendilhões do templo. E isso questionou alguns, revoltou a outros, a ponto deles perguntarem a Jesus, mas com que autoridade tu fizestes isso? Quem te permitiu fazer isso aqui no templo? E Jesus disse que ele responderia com que autoridade fez, se respondessem sob que autoridade João Batista batizava. E eis aqui a questão. Eles pensaram, se dissermos que é do céu, por que então não acreditamos? E se dizemos que é dos homens, a multidão vai estar contra nós, porque acreditam no profetismo de João Batista. Então eles preferiram ficar anônimos, ficar por fora da resposta. E Jesus então disse, eu também não vou dizer para vocês sobre que autoridade faço isso. Porque se Jesus dissesse com a autoridade que meu pai me deu, eles não acreditariam. E se dissesse eu faço porque quero fazer, também não acreditariam. Então Jesus tem um olho sempre penetrante na verdade do nosso coração. No que realmente nosso coração busca. No que realmente o nosso coração deseja encontrar. E aquela turma não queria encontrar a verdade. Não queria buscar a verdade. Por isso Jesus não teve nenhum interesse em responder as suas questões. Igualmente acontece conosco. Quantas vezes provocamos Deus pelo fato de provocar. E Deus não vai entrar em nosso jogo. Mas se nos apresentarmos a Ele com um coração sincero. Com um coração afetuoso. Certamente Ele nos dará todas as respostas que necessitamos. Então este texto do Evangelho nos leva a questionar as profundezas do nosso ser interior. Porque busco, porque busco, porque quero, porque me justifico. Enfim, que nós sejamos simples, transparentes, verdadeiros, diante de Jesus. E obteremos dEle tudo aquilo que verdadeiramente necessitamos. Que seja assim a nossa presença diante de Jesus, o Deus humanado. Amém.